E eu te porei contra este povo, como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Jeremias capítulo 15, versículo 20, versículo 21. Amém. Bendito seja a palavra do Senhor. Amém.